O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou o mar obedecer Solta a voz e cante! Solta a voz e cante! No meu parquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, os juros sofrer Teu nome eu clamarei E Ele me socorrerá O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou o mar obedeceu Eu não tenho o mar obedeceu Pois se misteu, meu pé No meu parquinho é sal Jesus de Nazaré Se o medo me cercou, o vento ele acalmou Se o vento ele acalmou, eu clamei Se o vento ele acalmou, eu clamei Se o vento ele acalmou, eu clamei Então eu camei a voz e cante! Se o medo me cercar A chuva do chão Teu nome eu clamarei E me socorrei Não quero mais lutar Pois Cristo está em pé No meu parque imenso Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Teu nome eu clamarei E me socorrerá E me socorrerá E me socorrerá E me socorrerá Obrigado.